Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é Rotina da tarde, passeando com a Lourdes Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Que é fã, Milanderline, Lima Derline Oficial Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal, galerinha Olha aqui naquela já tá Mordendo a coleira, gente Não Ela tem que se acostumar, ela tem que se acostumar Olha aqui naquela tá bem perfeita, bem lindinha Linda Agora fica aí que eu vou abrir o portão pra gente sair com ela Bota ela na frente, ela tem que ir na frente Ela não vai na frente Bora, vem Vai Pronto Agora precisa correr, gente, do lado pro outro 3, 2, 1 Corre, Chloe Solta a coleira, Jéssica Deixa ela correr sozinha Jéssica, não Solta a Chloe Eee, fazendo exercício Solta a coleira dela, Jéssica Solta a coleira dela Vai, vem pra cá Olha isso, gente Corre, Chloe Olha como é que ela tá correndo Pois é, pra tu tirar essa coleira dela, pra ficar solta Melhor, Jéssica Ó, eu vou matar ela Solta a coleira dela Isso, solta Calma, Chloe Vem pra cá, que eu tava fórica Toma, segura aqui Não dá Não já Ei, não, ei Ei, puxa Chloe Vem, vem, vem Vou dar mais aí Eita Vamos lá, Chloe Quem vai ganhar, quem vai ganhar? Chloe Ganhou Vamos lá, Chloe Vou pegar o peito Bora, vai Uma arremota engraçadinha Opa Bora, Chloe Se exercitando Vai, vai Chloe, a Chloe tá aqui Num pique e na agilidade Vamos lá, Chloe Vai, vai, a Chloe A gente tá atrás da Jéssica Oi, oi A Maria Eita, agora a Maria Gente Eita, agora a festa tá feita Ei, Chloe, pra cá, Ander Vem, vem, vem Pra lá, Jéssica Vai lá Ai, não sei A Jéssica já alcançou E a Chloe não alcançou Lá vai a Maria Ei, Maria Maria não pode, Maria Brincar, Maria Cansou, gente Tá aí, do seu ladinho Cansadinha E a energia dela Tá aqui a mil Chloe Tá querendo de xixi Eu acho Vem Olha isso Tá com sede Vendo água pra ela Tá com sede Ela tá com sede Gente, correu demais Chega a estar com a língua Do lado de fora, gente Olha isso Pega ela Vamos lá, bebê Água Vamos lá Corrida Solta ela Solta ela 3, 2, 1 E bora Corre, Chloe Eita Eita Vai que não abala Energia pra dar e vender a Chloe, viu Bora Eita, eita, eita Vai, Chloe Pega ela Cansou Vamos lá Agora eles Jéssica e a Chloe Vão beber água Galerinha A mamãe e a Lima Vão acompanhando eles aqui Porque a gente tava bem distante E é isso Sentaram E Deus Dançando Olha como agora ela se cansou, gente Olha como ela está agora Maria Chegou E é isso, gente Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E se tiver gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho